Chegamos ao fim da terceira rodada do Brasileirão Série D 2023 e temos aqui a tabela dos grupos atualizada. Vamos lá, no grupo A temos o São Raimundo dividindo a liderança com o Águia de Marabá, o Nacional e o Tuna. Os quatro equipes com seis pontos. Em quinto lugar temos o Princesa com três pontos, o Maitá com três pontos, o sexto, o sétimo é o São Francisco e o Trem é o oitavo também com três pontos. No grupo B o líder é o Ferroviário do Ceará com nove pontos, em segundo o Parnaiba do Piauí tem sete, o Atlético Cearense é o terceiro com cinco pontos, o Cordinho é o quarto colocado com quatro pontos, em quinto temos o Maranhão com dois pontos, o sexto é o Calcaio também com dois pontos, o sétimo é o Tocantinópolis com um ponto e o oitavo Fluminense do Piauí também com um ponto. No grupo C temos três equipes com seis pontos em três jogos, o líder é o Souza em segundo o Nacional e em terceiro o Santa Cruz, essas três aí com seis pontos, o quarto é o Campinense com quatro pontos, o quinto é o Pacajus do Ceará também com quatro pontos, em sexto temos o Portigal com quatro pontos também, em sétimo é o Iguato do Ceará com três pontos, o oitavo é o Globo do Rio Grande do Norte com um ponto conquistado. No grupo D temos o Cruzeiro de Arapiraca na liderança com sete pontos, o segundo é o Asa também de Arapiraca com seis pontos, em terceiro temos o Bahia de Feira com quatro pontos e o quarto é o Jacuipense também com quatro pontos, o quinto é o Falco também com quatro pontos, em sexto temos o Sergipe com três pontos, em sétimo o Retro com três pontos, o oitavo é o Atlético da Bahia com apenas um ponto conquistado. Aqui no grupo é o líder é o Ceilândia com sete pontos, o segundo é o União Rondonópolis também com sete pontos, em terceiro o Anápolis também com sete pontos, o quarto é o Brasiliense com quatro pontos, o quinto é o Iporá com três pontos, o sexto é o Operário com três pontos, o Interporto na sétima colocação também com três pontos e na lanterna do grupo o Ariquemes também com três pontos. Grupo F com os times do Sudeste temos a Portuguesa do Rio de Janeiro com nove pontos em três jogos, ou seja, 100%, temos em segundo lugar o Santo André com sete pontos, em terceiro o Democrata também com sete pontos, o quarto é o Vitória do Espírito Santo com quatro pontos, em que temos o Atlético com três pontos, em sexto o Real Noroeste também com três pontos, e aí sétimo o Rezende com um ponto e o oitavo o Nova Iguaçu que ainda não pontuou. Grupo G temos o 15 de Piracigapa com cinco pontos, o Inter de Limeira também com cinco e patrocinante igualmente, ou seja, as três equipes, primeiro, segundo e terceiro, em quarto temos o Crack de Catalão com três pontos, Maringá é o quinto também com três pontos em sexto o Operário com três pontos, sétimo é a Ferroviário com dois pontos e oitavo Cascavel também com dois pontos. Para pagar também temos o Camboriú com 100% de aproveitamento, né, com nove pontos, e em segundo temos o São Joséense com cinco pontos, e em terceiro o Ercílio Lúzico também com cinco pontos, o quarto é o Caxias com quatro pontos, o quinto é o Concórdia com três, sexto o Brasil de Pelotas com dois, aí Moré é o sétimo também com dois pontos, e na Lanterna do Grupo temos o Novo Hamburgo. Então é isso, galera, isso foi mais um vídeo de tabela, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal que me ajuda demais, hein? Valeu!